Ei Ronaldo, Ronaldo, olha o grande torcedor ilustre aqui no estádio de Emirri Beto E aí Ronaldo, como é que você avalia esse primeiro tempo? Você acha que o Rezénia já matou esse jogo? Rapaz, com certeza, acho que já matou o jogo, porque 3x0 aí no primeiro tempo O time deles é bom, já joga muito tempo junto, estão bem entrosados Com certeza nesse título é uma passagem olímpica O time do Rezénia é final do jogo? Fora um trabalho do pessoal aí que vem muito tempo, que eles vêm com o mesmo time E esse ano eles vão chegar, é campeão E você como é que sai? Está em algum time ainda? Rapaz, estou na ativa, infelizmente não fui numa final hoje lá em Rosário Mas estou na ativa, jogando em vários campeonatos E é um prazer revendo aí É um prazer todo meu, meu querido E aí, como foi esse primeiro tempo aí? Muito bom, ganhou quem mereceu Jogo disputado, a arbitragem teve um erro Muito bem, valeu Valeu, valeu